Galo Gás, WhatsApp 984217744 E a gente está aqui na Galo Gás, aqui no centro de Porto União, vou conversar com o Marcos que vai contar pra gente em relação a entrega de gás. O pessoal precisou de gás? Pega o telefone, liga ou manda o WhatsApp rapidinho. O pessoal tem uma agilidade incrível aqui na hora de entregar, Marcos. Isso mesmo, a nossa empresa é caracterizada pela entrega ágil e rápida. Sempre com o bom preço, aquela entrega pontual na sua casa, que não atrasa você, nem seu almoço, seu jantar. Então o combinado não sai caro, você paga o preço justo e tem a entrega rapidíssima em casa. O pessoal está lá no WhatsApp, pode passar o WhatsApp pra vocês verem em qualquer momento. Chama rapidinho no WhatsApp ali. Hoje as entregas são a maior parte no WhatsApp, né? E a gente faz questão de receber por ali, que é a forma mais rápida de mandar à sua casa. Pode chamar no WhatsApp 984217744, que a gente vai entregar rapidíssimo. Tem também promoções. Toda semana tem uma promoção boa aí, né? Exatamente. Nossa empresa sempre com promoções. Temos agora a Semana da Mulher, né? A semana toda terá preço especial pra senhora que pedir o gás conosco aqui. Terá um preço especial, aquele brinde especial pra pessoa. E o melhor de tudo, tem a qualidade do nosso produto. O nosso produto certificado com o peso certo. Você recebe em casa os 13 quilos certinho, que é aquele que vai durar sempre o que você espera. É isso aí, então. Tá dado o recado. Vem aqui pra Galo Gás, no centro de Porto União. Faça o seu pedido. Tá aparecendo o telefone aqui. Precisou de gás, já sabe. Galo Gás.